A primeira universidade de Brampton vai custar 15 milhões de dólares e em dezembro deverão ser conhecidos mais detalhes sobre esta obra histórica. Cada vez mais gente procura Brampton, para a Inovação e para a Inovação, é por isso que estou muito feliz que a Ryerson colocou uma aplicação com a Sheridan College. Estão trabalhando com ciência, tecnologia, engenharia, artes e matéria, trabalhando com a Provincia de Ontário. Você ouvirá mais sobre isso em dezembro, sobre onde vai ir, mas vai estar em nosso centro. E eu posso dizer que o negócio está extremamente emocionante sobre isso. Muitos ofices estão planejando ir para Brampton só por ter um parceiro de universidade como Ryerson. Cada vez mais gente procura Brampton para fixar residência e isso obriga a um grande esforço de planeamento por parte das entidades competentes. Nós somos a segunda cidade no Canadá que está a crescer mais. Ou seja, recebemos por dia 28 pessoas que escolhem a cidade de Brampton para viver. E, obviamente, 28 pessoas procuram casa, 28 pessoas procuram transporte público, 28 pessoas procuram escolas, etc. E isto, de facto, é um desafio. E nós estamos na altura do orçamento. Portanto, um dos grandes desafios que nós temos é que quando nós planejamos sobre os últimos dados do census, ou seja, nós temos uma população de 600 e tal mil, é que quando nós acabamos o nosso orçamento dentro deste mês, o nosso orçamento tem que já levar em conta que a nossa população está a crescer dia por dia por dia. Portanto, quando acabamos o orçamento, o que é que nós planejamos? Temos que planejar pelo futuro. Brampton quer apostar num planeamento sustentável e inovador para aumentar o nível de qualidade de vida dos seus habitantes. Eu gostava que a cidade fosse mais verde. Isto, por mim, no meu entender, é um dos sinais, é um dos critérios de uma cidade com qualidade de vida. Eu acho que toda a gente, quando procura uma cidade ou procura um lugar para viver, procura o espaço verde, procura sossego, procura, por exemplo, o transporte público acessível, procura uma comunidade que não tem muito crime. Portanto, eu acho que, em termos de espaço verde, é essencial para a qualidade de vida que as pessoas procurem. O encontro pretendeu esclarecer a população sobre o próximo orçamento e a vaga de roubos a residências que atingiu a cidade nos últimos meses. A polícia fez uma apresentação sobre a prevenção do crime e deu várias dicas para evitar o assalto às residências. Algumas das sugestões podem surpreendê-lo. O crime prevention unit tem um crime prevention through environmental design audit que pode ser feito em casa e negócios. E o crime prevention through environmental design é, dá opções de... Dizem que uma casa tem muitos árbitros e árbitros e flores ao longo da frente da sua casa. Da rua, você precisa ter uma liga direita para a residência. Porque se não tem uma liga direita para a rua ou as ruas, isso dá os criminosos, todo o tempo do mundo, para sentirem os árbitros e árbitros em sua casa, para romper em sua casa. Eu sugiro para os indivíduos, a polícia aconselha a trancar as portas, a tentar conhecer os vizinhos e a evitar guardar joias em locais óbvios. Muitas vezes, quando nós investigamos o incidente, não tem damage para a casa. Então, como eles chegaram em? Eles chegaram em uma liga direita para a casa, que não estava fechando. Não tem damage para a casa. Nós temos que garantirmos que a casa. Nós temos que garantirmos que a casa. Nós temos que garantirmos que a casa. Eu recebo calls diariamente em relação a ferramentas de ferramentas. Eu diria que 98% do tempo, não tem damage para a casa. Como eles chegaram em? A maioria dos ladrões são jovens com registro criminal e procuram sobretudo dinheiro, joias, equipamento informático e eletrónico.